E aí, pessoal, tudo certo? O papo hoje, o papo dez, é com meu querido amigo, galera adora ele aqui no Rio Grande do Sul, né? O homem que, né? Pega os os apaixonados por futebol, essa geração nova da internet, a galera adora ele, alguns implicam com ele, aí, que que é isso? Quatro, nossa, isso é linha de ônibus, isso não é sistema tático. Paulo Vinícius Coelho, PVC, grande prazer falar contigo, tudo bem? Prazer, meu, Nando. Hoje a gente tá comemorando o jornalismo, hoje faz 30 anos do voo da Moamba, que foi uma matéria da Folha, que causou até queda do secretário da Receita Federal. Falamos de jornalismo, Nando, a gente chama o jornalismo, isso que importa. É verdade, é verdade, é jornalismo esportivo, né? É uma coisa que o PVC leva muito a sério, o cara que trabalha com dados, que trabalha com fatos e, é claro, trabalha com opinião, porque sem opinião, aquele papo do todo dia, aquela coisa ali, também não fica legal. Agora, quando a opinião vem embasada com dados, aí fica melhor ainda. PVC, o que que a gente quer saber aqui, né? Particularmente aqui com relação ao Internacional. O Inter, a gente acompanhava início do ano, até perder o gauchão pro Juventude, o Inter era apontado com um dos times candidatos a tudo. Daqui a pouco, o time ficou numa instabilidade, nunca mais voltou a jogar, tu sabe o que aconteceu, o Cudê perdeu, acabou indo embora e agora tá chegando o Roger Machado, o Inter não vence aí uma sequência de sete jogos e vai pegar logo o líder de cara. Que que tu espera aí do 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 Roger ou vamos começar até porque que tu acha que deu tão errado assim o projeto do Cudê que que teve que fazer essa mudança aí no no meio do caminho? Eu não acho que deu perdão, eu não acho que deu errado o projeto do Cudê, eu acho que o Cudê acaba sendo vítima um pouco da catástrofe climática e um pouco da catástrofe do futebol brasileiro, porque a gente não consegue, a gente tá dizendo desde que o Jorge Jesus chegou e veja que antes já tinha Jorge Fossati, já tinha o Deleon foi técnico do Grêmio, já teve Paulo Bento no Cruzeiro, já teve Ricardo Gareca no Palmeiras, já teve com o Ricardo Osorio no São Paulo, Edgario Balsa no São Paulo, Reinaldo Rueda no Flamengo, tudo isso antes do Jorge Jesus. E aí quando o Jorge Jesus veio... Diego Aguirre no Inter também foi antes? Quem? Diego Aguirre no Inter? Diego Aguirre no Inter, foi antes? E aí chegou o Jorge Jesus e a gente fez a fronteira e a partir daqui os técnicos estrangeiros é que servem. E não é que não sirvam, servem. Tá aí o Abel Ferreira pra mostrar que servem. Mas aí a gente demite técnico estrangeiro e brasileiro na mesma velocidade, como se nada estivesse acontecendo, porque no Brasil sabe que na Premier League, lá na Premier League que o Jürgen Klopp disse lá na Premier League que no Brasil se troca mais de técnico do que de cueca. E ele tá vindo de lá. O Klopp falou isso, é? Falou, falou, ele falou. E ele falou em roupa íntima. Eu toquei por cueca, pode ser por calcinha também, porque homens e mulheres assistem futebol distintamente. Toca-se de técnico mais do que de roupa íntima. E a gente toca mesmo. E isso tá errado. Agora, o Kudê faz um trabalho maravilhoso, estupendo no Internacional? Não. Mas nos últimos dois meses o Internacional teve vida? Nem o Rio Grande teve vida? Então, cara, tem um tempo de recuperação que passa por todo mundo. Isso não significa que o Roger não seja bem contratado. Acho o Roger grande técnico. Excelente técnico. O Roger é um pouco vítima desta mesma circunstância. porque se troca de técnico, a cada três derrotas, você fala, qual é? O que que tá perdendo? Apaga o técnico, manda o técnico embora. O Roger chega nessa situação, mas é bom tu falar isso, porque aqui se carimbou muito. Isso a imprensa fala muito bem disso, né? A imprensa meio que carimbou na testa do Roger que ele é um cara que começa bem e depois perde o comando e vai embora, né? Se botou esse carimbo no Roger. Foi, inclusive, perguntado pra ele na entrevista coletiva. E eu sempre faço questão de lembrar que o Roger... A grande crise do Roger no Grêmio, na primeira vez que ele sai, ele era o oitavo colocado. Hoje o Grêmio tá na zona de rebaixamento, né? Quando ele sai do Galo, ele tinha ganho o Campeonato Mineiro e ele deixa o Atlético Mineiro com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O Palmeiras, PVC, se eu não tô enganado... Melhor da Libertadores. E também primeiro na Libertadores, na primeira fase, né? E eu acho que ele perde nos pênaltis pro Corinthians, né? O Paulistão. É o campeonato da polêmica do VAR antes do VAR. Porque foi o pênalti marcado do Ralf e do Dudu que o árbitro foi avisado de que supostamente não era pênalti e até hoje, olha aquele lance e foi pênalti ou não foi pênalti, foi pênalti ou não foi pênalti. Acho até que não foi. Mas não tinha que ter sido avisado de fora, porque não tinha VAR. Sim. Não, mas o que eu digo é isso, o mal dele nunca é um mal que deixou alguém em zona de rebaixamento ou algo assim. É um mal assim, perdeu nos pênaltis, uma final, fez uma bela campanha na Libertadores, ele não teve sequência, foi bicampeão baiano, mas ele foi muito questionado por conta disso, nessa questão de gestão de grupo. Porque nesse momento, isso eu posso te dar como um depoimento, é um grupo sem confiança do Inter. Sabe que sem confiança é difícil trabalhar. A gente, qualquer pessoa tem dificuldade. E o Inter hoje é um time sem confiança. Nando, vamos lá. Se fosse ficar na zona de rebaixamento, o Fernando Diniz foi demitido do Fluminense em 2019 em último lugar no campeonato brasileiro. E depois ele voltou e foi campeão da Libertadores pelo mesmo Fluminense. Então, peraí. A gente atribui ao técnico todas as culpas, e muitas vezes as culpas estão no clube. Se tu assumiu o Corinthians hoje, se o Guardiola assumiu o Corinthians hoje, ele está morto, está frito. Mas se ele assumisse o Corinthians de 2012, ele era campeão do mundo. Então, calma. O Roger foi acusado, e eu ouvi isso quando ele saiu do Palmeiras, que havia uma dificuldade de lidar com um grupo de estrelas. E o Roger contesta isso. O Roger contesta isso. Contestou ontem na coletiva de novo. É. Agora, digamos que ele tenha tido esse problema em 2018 no Palmeiras, que era o que se dizia no Palmeiras naquela época. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo o que dizia-se, o que se dizia. Se isso aconteceu em 2018, não precisa acontecer em 24, porque as pessoas evoluem, e é provável. O Roger, nunca ninguém discutiu a qualidade do Roger do ponto de vista tático, nunca ninguém discutiu a qualidade do Roger do ponto de vista técnico, nunca se discutiu o Roger do ponto de vista do conteúdo e do conhecimento de futebol. O que se discutiu em dado momento, e aí você não pode colar um carimbo e dizer para sempre será assim, é que em uma experiência dele, alguém naquela experiência entendeu que pode ter faltado liderança em alguma circunstância. Pode ter sido isso? O Roger vai saber melhor do que você e do que eu se isso foi um defeito daquele trabalho ou se não foi. Porque você já é jornalista e eu sou jornalista e todo mundo já deu uma barriga, já deu uma informação que não se confirmou. E não é por isso que você não é jornalista, porque nós somos feitos das nossas vitórias e das nossas derrotas. A nossa história é das nossas vitórias e das nossas derrotas. Então, se você teve uma experiência, se você tivesse uma experiência, se você dissesse, naquela experiência me faltou isto, você, na nova experiência, vai tentar corrigir aquilo que faltou. Isso é questão de autocrítica. E o Roger é, sobretudo, um homem inteligente. Então, eu não estou dizendo que tenha faltado liderança. Eu estou dizendo que se disse isso numa experiência dele. Mas isso não tem que ser um rótulo que corre na testa? Até porque ninguém tem certeza que foi isso que faltou. Ele que pode ter certeza. Ele que pode avaliar se sim ou se não. E ele avalia que não. Ô, PVC, vamos falar um pouquinho rápido da questão de campo. Tem muita discussão sobre jogar Alain Patrick, Borré e Valencia juntos. Se o time assim poderia ter intensidade para o futebol de hoje, futebol físico. Conhece o elenco do Inter. Tem esses três que eu falei. Tem o Wesley, tem o Bruno Henrique. Tem o Wanderson, que não está em boa fase. O que você acha que o Roger pode pensar? E dentro desse grupo, o que você acha que o Inter ainda pode? Depois dessa situação que está difícil no Brasileirão, tem que reverter na terça contra o Rosário. Que expectativa dá para o torcedor ter até o final do ano, PVC? Deixa eu dizer uma coisa antes só. Vou chegar nesse ponto, Nuno. Mas a coisa que eu gosto muito da ideia do Roger no Inter é que é a vitória contra a intransigência. porque hoje a gente está em um período muito difícil em que tu diz assim, se o Aguil Ferreira sair do Palmeiras e for para o Corinthians, a torcida do Corinthians vai dizer não pode porque ele é de Palmeiras. Cara, isso não existe. O Gerrard publicou hoje a matéria dizendo que o Roger é o 22º técnico que trabalhou no Inter e no Grêmio. E a gente lembra de... Pô, Sérgio Moncir Torres trabalhou no Grêmio e no Inter. Carlos Froner, ídolo do Filipe. Oswaldo Rola. Oswaldo Rola, que é símbolo, foguinho, o maior técnico, o técnico que mais dirigiu o Grêmio antes do Renato, dirigiu o Inter. Doutor Menezes, Rubens Minelli. É, Rubens Minelli, ele e o Andrade, quando o Tite foi para o Internacional em 2008, dizia-se que foi uma briga do Fernando Carvalho para convencer o Conselho e a torcida que o Tite, mesmo se declarando o Grêmio na infância, dizendo, pô, na infância eu era Grêmio, que ele podia ser a melhor solução para o Internacional e ele foi campeão na Copa Sul-Americana para o Internacional e montou o time que quase foi campeão brasileiro em 2009. Então, assim, o Roger é um ídolo do Grêmio e continuará sendo o ídolo do Grêmio e ele pode ser um ídolo do Internacional como técnico. Se ele fizer um trabalho que faça o Internacional voltar a ser campeão brasileiro ou voltar a ganhar a sua Copa Sul-Americana, isso é muito bom que seja assim. São 22 técnicos que trabalharam pelos dois clubes. Então, basta a intransigência. Bom, avaliar o trabalho, entender, se o trabalho é bom ou se o trabalho é ruim. Ponto. Sobre o ponto do trabalho, eu acho que o Internacional com os desfalques, o Internacional teve muito problema para conseguir executar o plano de jogo do Kudê. porque o Kudê gosta muito de jogar 4-1, 3-2. Então, ele tem um volante, uma linha de três e dois atacantes. Um dos atacantes era o Alan Patrick pelo posicionamento. Com os mesmos jogadores, o Mano Menezes fazia 4-2, 3-1 e o Alan Patrick era o meia por trás do atacante, não ao lado do atacante. Exatamente. No modelo de jogo, quando você ataca, tanto o Mano quanto o Kudê faziam 3-2-5. Então, fazia pouca diferença do modelo, mas uma plataforma tática do Kudê é 4-1, 3-2. E, à medida que você foi perdendo jogadores pelas convocações, pelas lesões, você passou a ter que usar Bruno Gomes como meia central, Bruno Henrique como ponta direita. Então, você foi usando volantes em funções que não são dos volantes para manter mais ou menos o padrão tático. Bom, esse padrão tático está mais próximo do Roger, porque o Roger joga 4-2, 3-1. não é escravo disso, mas ele joga 4-2, 3-1. Então, você pode fazer Romulo e Bruno Henrique, você pode fazer Thiago Maia, quando estiver bem, e Arangues, no modelo de jogo, 4-2, 3-1, e fazer um time que seja compacto defensivamente e forte quando atacar. O Roger é, em tese, mais ofensivo do que o Mano, mas ele tem uma tentativa de montar um time que seja equilibrado, firme defensivamente e que saia para atacar. E vai o padrão tático fazer. A plataforma tática deve ser 4-2, 3-1, como era no Juventude, e atacar num WM. Eu chamo de WM, porque é 3, 2, 5. É como nasceu o WM, porque você faz um M na defesa e um W no ataque. Então, vê como o futebol vai e vem, né? Vai e vem. É possível jogar com o Valencia e o Borré juntos? Acho que sim. Mas acho que... E eu acho que o Roger não vai ser escravo de modelo de jogo nenhum, mas o Borré pode jogar pela ponta. Ele pode ser um... Você pode fazer um... Chamava-se, na época que o Santos foi campeão brasileiro, em 2002, que se dizia que era um 4-2, 3-1, escada, né? Porque você fazia o Elano defender do lado direito para o Robinho atacar do lado esquerdo. era um 4-2, 3-1, mas era uma escada. Era Elano, Diego, Robinho. Então, você fazia uma escadinha, ao contrário. E ele pode fazer isso com o Borré na esquerda, com o Borré na direita, mas eu acho que ele pode fazer até com 3 atacantes. Ele pode fazer um 4-2, 3-1. Você viu o Botafogo que jogou contra o Palmeiras na quarta-feira? Por que você está jogando desse jeito hoje? Porque você tem a capacidade de correr para frente e para trás. Por que o WM deixou de jogar com 5 atacantes e virou 4-2, 4-5-1, com cada vez mais gente atrás? Porque você não tinha gente capaz de correr para frente e correr para trás. Quando você tem jogadores que correm 15 km por jogo, você pode ter Luiz Henrique na direita e Savarino na esquerda e Júnior Santos como meia central, porque eles vão fazer um movimento de ir e de voltar. E quando você olha, o time parece que tem 30 jogadores na defesa e chega com 22 no ataque. Porque todo mundo chega e todo mundo defende. Depende da capacidade de você conseguir fazer isso. E aí vai passar também até pelas condições que o Internacional vai ter. O Internacional perdeu o seu treinamento inteiro não vamos perder de vista. Tudo, tudo, tudo. PVC, para fechar, só me dá uma expectativa aí, porque tem o Botafogo que é o líder. Olha que estreia deram para o Roger. E ainda no chamado Tapetim, que é um gramado onde o Inter não tem rotina, não está acostumado a trabalhar. E ele não tem o PVC, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, ele não vai ter o Vitão, talvez não tenha o Bustos, que nem treinou ontem, não tem Fernando, não tem Thiago Maia, não tem Alan Patrick e não tem Valência. Lembrei de seis aí. Tem mais gente ainda, tem mais gente que não tem. Mas enfim, Ele vai montar o quê? Eu estava tentando montar o time hoje com... Eu montei o Igor Gomes de zagueiro e botei o Bustos na lateral direita porque o Bustos estava fazendo treino de carga. Então, talvez ele possa jogar, não é? Não sei se viajou, Bustos, Igor Gomes, Mercado... A outra... Deixa eu só te dizer, quem jogou algumas vezes na lateral foi o Romulo. Então, talvez possa acontecer de o Igor Gomes jogar na zaga e o Romulo ser deslocado para lá. Aí ele poderia jogar com o Bruno Gomes e, não sei, Bruno Henrique, os dois volantes ali, daí não sei como ele faria. O Thiago Maia não está bom ainda também. Não. Não saiu a lista ainda, tá? Não saiu a lista de relacionados, mas em princípio, não. É. Então, é difícil montar, mas ele tem que montar um time. Ele vai montar e vai montar um time competitivo. O Botafogo é favorito, mas o Internacional vai jogar. Na última vez que o Internacional jogou no Newton Santos, perdeu, 3x1 ano passado. Na penúltima ganhou. Então, vai montar um time e vai ganhar. A última vez que o Roger foi ao Newton Santos, tomou 5x1, né? Mas era o Juventude. E o Roger está voltando. O Roger aceitou sair do Juventude para ir para o Internacional, porque o Roger é um técnico com todo o respeito ao Juventude, muito mais propenso a dirigir um clube do tamanho do Internacional do que do Juventude. o Roger é um grande técnico, um grande técnico, tem o amadurecimento dele, vai ter o tempo dele, mas é um grande técnico e ele vai ter que montar esse Internacional. Ele não precisa ganhar na estreia, ele precisa ganhar. É simples assim. Se o Internacional não ganhar do líder, vai ser o oitavo jogo seguido sem vencer. mas ele tem que ganhar. O próximo e o próximo e o próximo. O Internacional precisa voltar a ser campeão brasileiro. E talvez não seja neste ano, que era o plano, porque a enchente atrapalhou tudo. Mas o Internacional pode tentar ainda se classificar para Libertadores. E é esse o desafio. O desafio do Roger não é ganhar na estreia. O desafio do Roger é ser campeão pelo Inter. Boa. Só para fechar, tu acha que o título está entre Botafogo, Flamengo e Palmeiras? Ou mais alguém pode entrar nessa? Eu acho que está. Eu acho que está. Mas eu não vou me surpreender se brigar o São Paulo ou se brigar o Bahia. Mas eu acho que vai ser Botafogo, Flamengo ou Palmeiras. Eu acho que esse ano vai ser do Flamengo. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. PVC, sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado pelo carinho de nos atender aqui no canal, tá bem? Tamo junto. Próximamente eu vou estar com a minha câmera. Sabe que a gauchada gosta muito de ti aqui, viu? Eu gosto muito da gauchada. Acho que é por isso. Acho que a Recípro é verdadeira. Adoro ir para aí. Adoro estar aí na rua da praia, do lado do Guaíba, estar aí em todos os lugares, no Beira Rio, na Arena, no Velho Olímpico. Porto Alegre é um pouco minha casa também. Tamo junto. Que legal. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Paulo Vinícius Coelho, nosso convidado aqui com esse papo aqui no nosso Papo 10. Muito legal, né? Sempre importante. Pode deixar teu comentário aí, tá? Deixar teu comentário aí no canal, tá? E deixa um like também que aqui no YouTube esse negócio de like nos ajuda bastante, tá bom? A gente fica por aqui, tá? Muito obrigado para todo mundo que esteve conosco. Lembrando que esse canal tem sempre o apoio do Grupo Reurbane. Reurbane. Grande abraço e até a próxima. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 519-8488-5294. Grupo Reurbane. Desde 2007, regularizando sonhos. Laura Conte Undietro But I feel it's better Foo-hoo. That app is better Do it. Noricht. . I.